Sejam bem-vindos ao canal do CryptoBeat. Aqui é o Naito Haru trazendo outro vídeo para vocês. Muito obrigado a você que é inscrito no canal. Muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez. E muito obrigado a você que curte e comenta nos vídeos. Então vamos lá. Vou dar seguimento no que eu estava falando sobre o Polly. Como que vai funcionar esse BitLibras? O BitLibras vai funcionar da seguinte forma. Aqui ela vai ser utilizada. A gente vai ter o Polly, que vai ser a moeda de entrada no jogo. E também vai ter alguns itens raros que a gente vai comprar com Polly. E vai ter itens que a gente vai usar o BitLibras. Itens raros, entendeu? Que vai ter itens exclusivos. Então isso é uma coisa bacana. Porque muito projeto lança a segunda moeda, uma moeda adicional no jogo. Mas não dá valor a ela. Só dá valor a ela. Só uso o interno ou uso para a saída. Só isso. E ela não tem utilidade. Mas aqui no Polly, as Libras não vai ser mais Libras. Vai ser BitLibras agora. E essas moedas aqui, essa moeda aqui, a gente vai poder comprar. Vai ter o Marketplace, que se não me engano, o Marketplace já... Se não vim esse mês, já vim para o mês de Março. Tá? Não posso estar enganado, mas já está próximo para nós chegar no Marketplace. E quando chegar o Marketplace, a gente vai ter itens exclusivos. Que a gente vai precisar da BitLibras para comprar. Vai precisar de ou BitLibras ou Polly para poder estar comprando. Alguns itens vai ser só com Polly. Outros vai ser com BitLibras. Ou, não sei se é uma coisa que os devs podem mudar. Que se você não tiver BitLibras, eles podem jogar para você comprar com Polly. Então, pode ser uma possibilidade de ter essas duas moedas. Para a gente poder comprar o NFT. E tem moeda que a gente vai comprar com Polly. Ou NFT que a gente vai comprar só com Polly. E NFT que a gente vai comprar só com BitLibras. Com BitLibras. Então, vai ser itens exclusivos e com nível de raridade. Então, se você tiver um item exclusivo e quiser vender. Só você vai ter aquele item exclusivo. Vai ser um item que vai ser limitado. Quantidade limitada de NFTs. Você vai poder vender. Acredito eu que deve ter a opção também de alugar. Então, vai ser uma outra forma de incrementar a sua renda dentro do Polly. Como já falei no vídeo anterior. Nós vamos ter bastante novidades para esse mês do Polly. Que vai estar lançando. Vamos ter mais chiqueiro. Não é chiqueiro. Vai aparecer agora... Vai ter o da... Vai ter a vaca. Vai ter alguns itens aí que vai aparecer esse mês. Se eu não me engano, a partir do dia 10 a dia 15. A gente já deve começar a ver novidades no Polly. Porque vai entrar mais itens, tá? Para quem quiser... Então... Para quem quiser comprar Bitlibras... Vai ter a whitelist. Vai ser só apenas 2 mil vagas, tá? Liberado para poder estar comprando isso. A whitelist eu não consegui ver. Vou estar passando... Deixando o link aqui na descrição. Vou ver se ainda tem vaga ainda. Mas acredito que já não tenha mais vaga. Mas eu vou deixar aqui o link. Se aparecer, conseguir. Entendeu? Vou deixar aqui já disponível. Vai ficar na descrição. Na descrição desse vídeo eu vou deixar. Para quem tem problemas no recolhimento no Polly. Um conselho que eu dou. Que eu percebi isso também. O que o pessoal está... Eu escutei na AMA. E eu percebi que o pessoal tem muita dúvida. Que está acontecendo muitos bugs. Que nem quando eu fiz o recolhimento. Eu percebi... Está vendo essa caixinha aqui? Às vezes ela demora um pouco. Para você poder fazer o... O recolhimento. Se você faz rápido demais. Aqui na sua fazenda. Ela não acusa. Ela não entra. Então quando você for fazer o recolhimento. Você faça devagar. Não precisa você fazer correndo. Recorre um aqui. Se for o caso aqui. Vem aqui. Vem com calma. Não precisa vir com... Não precisa vir com rápido demais. Vem com calma aqui. E vai recolhendo. O que acontece? Se você pega faz rápido demais. Dá um bug no sistema. E o seu recolhimento não cai para cá. Tá? Isso pelo menos é uma coisa que eu percebi. Que já quase aconteceu comigo. Eu esperei um tempo. Aí depois caiu aqui. Até que eu não consegui... É recolher algumas coisas. Eu recolhi. Aí esperei um tempinho. Depois apareceu aqui na... O meu recolhimento. Tá? Isso... É uma coisa que ajuda... A evitar dar problemas. Né? Até para vocês. Porque às vezes vai pedir ajuda por suporte. E às vezes tem muito pedido. Pode atrasar também um pouco para você. Então uma dica que eu dou. Tá? O pessoal já também já deu essa dica lá no grupo. Só estou reforçando aqui. Para vocês não ficarem... Pô... E agora... Meu recolhimento no... Acalma. Se der um problema, sumiu... Entre em contato com o suporte. Que o suporte vai te dar toda a atenção para vocês. Só peço um pouco de paciência. Tá? Porque... Eu sei... Pô... Meu recolhimento eu quero... Tenha um pouco de paciência. Que eles vão lhe atender. Eles são super atenciosos. Não precisa você chegar e ficar... Eu já vi casos. O pessoal ficar ameaçando. Agredindo com palavras. O pessoal do suporte. Vocês tem que entender que não é só a gente. Que estamos com problemas. São várias pessoas. Então assim... Tenha um pouco de paciência. Que tudo vai ser resolvido. Tá? Que o pessoal do Farm e Poli. Eles são bastante prestativos nessa parte. E eu não tenho o que reclamar deles. Então eu já falei do Bitlibras. Ah! Conforme que está acontecendo a queima agora. A cada 3 meses. Até 2023. Vai acontecer a queima. Dos tokens. Do Poli. Ou seja. Todos os tokens que estão na carteira. Do Poli. Vai começar a ser liberados. Quando liberar a cada 3 meses. Vão começar a ser queimados. E... O que isso... O que isso beneficia? A comunidade. Que vai ser poucas moedas de Poli. Que vai estar em circulação no mercado. Se são poucas moedas. Vai aumentar muito. A valorização dessas moedas. Mas como vai valorizar? Porque você vai precisar da moeda para entrar no jogo. Você vai precisar da moeda. Para poder comprar algum item exclusivo. Que vai ter na loja. Você vai precisar da moeda. Para roldar. Para quem quiser roldar. Você vai ganhar mais. Então assim. O exemplo que eu dei. Que a moeda já bateu 5 dólares. Isso é um exemplo que vai acontecer. Eles fazendo isso. Dá mais valorização ao jogo. E não fica um jogo a curto prazo. Fica um jogo a longo prazo. Porque... Quanto mais investimento está sendo feito para o jogo. Maior aumenta a longevidade do jogo. Eles estão... Já fecharam algumas parcerias aí. Com algumas Xangers. Então para fechar parceria com Xanger. Não é barato. Por mais que ela seja pequena. Média ou grande. É alto investimento. E isso beneficia muito o game. Então assim. Eu vejo que o pessoal critica muito o Poli. Critico muito lá na... Muito lá no começo. Lá na frente. Critico muito no começo. Pô, escano, sei o que. Todo mundo metia o pau. E hoje o Poli está aqui. Ele é um exemplo de... De jogo, né? Que podemos assim dizer. Que... Ele é o primeiro que eu escutei falar. Que está queimando os tokens. Para poder valorizar mais a moeda. E... O que mais? Um outro detalhe também. Em... Se não me engano. Em abril. Ou em junho. Alguma coisa assim. Não lembro agora. Meio de cabeça. Mas quando lançar... Mas quando lançar o stake do Poli. Então quem tiver Poli já. Né? Nesse começo. Vai ganhar muito com Poli. Opa! Então quer dizer que vai... Aumentar um pouco mais os ganhos? Sim. São outras formas que você tem para ganhar com Poli. Então assim. Não são... Apenas você fazendo... Roldando. É... Agora esse mês vai ser... Você rodar Poli. Você rodar Bitlibras. Você vai ter seu recolhimento da fazenda. Então você tem outras formas de ganho também. Lembrando que você rodar Bitlibras. Você ganha 1%... De dólar. Você ganha 1% de Buzz. Né? Pra quem não sabe. Buzz é o token do dólar. Tá? Só que dentro da rede VSC. Então. As formas que nós temos para poder ganhar. Com Poli. É muito. Tem muita gente que... Tem medo. Quando vê assim. Se fala do Poli. Pô. Não sei o que. Bom. O Poli... O que eu tenho visto no Poli. Vou falar minha opinião para vocês. Estou sendo sincero. Os Deves. Estão sempre fazendo... Estão sempre fazendo uma ama aí. Para poder estar tirando as dúvidas do pessoal. Os Deves estão correndo atrás. Os Deves estão sempre correndo atrás. Para poder tirar a dúvida do pessoal. Pessoal. Só lembra uma coisa. São muita gente. Então tenha um pouco de paciência. Volto a repetir sobre isso. Por que... Vocês tem que entender que são... Nós hoje somos uma comunidade. Pelo grupo do Telegram. Mais de 14 mil membros. Então assim. Tenha um pouco de paciência. Tudo vai se resolver. Não adianta você ficar desesperado. Ou... Não conseguir posição. Vou lá xingar eles. Não vou te lá. Ah. Eu vou chegar lá no... No... Em algum canal lá. Para poder meter o pau sobre o Poli. O que é que é isso? Não está com dúvida. Às vezes a dúvida é simples. Tira a pergunta. Quer tirar dúvida? Pode me chamar. Eu já vou até liberar. Quando eu lançar esse vídeo. Eu vou liberar o Instagram. Para quem quiser conversar. Tirar suas dúvidas. Então. Tem dúvida? Pergunta. Nenhum dev. Nenhum dev. Nenhum do grupo do Poli. Vai pedir para vocês. Seu e-mail. Vai pedir sua senha. Vai pedir suas palavras. Secreta. Para poder entrar na sua conta. Jamais vão pedir isso. O que que eles vão pedir? É o que? Informação pública. No máximo que eles podem pedir. No máximo. Para pedir seu e-mail. E seu endereço de carteira. Ou que eles têm acesso. Para poder mexer. Mas geralmente. Nenhum e-mail. É mais endereço de carteira. Tá? Pô. Mas se o... Ei Naruto. Se eu precisar de ajuda. Se eu precisar da sua ajuda. Eu nunca vou pedir para vocês. Sua palavra de backup. Nunca vou pedir. Nunca vou pedir para vocês. A senha de vocês. O máximo que eu posso fazer. Para tentar ajudar vocês. É pedir o que? O e-mail. O e-mail. Apenas. E o print. Para mim poder entender o que está acontecendo com vocês. Para mim tentar ajudá-los. Só isso. Mas jamais vou pedir outra informação. Além dessas. E o que eu puder ajudar vocês. Eu vou ajudar. Tá? Eu tenho esse pensamento. Quem vem me acompanhando sabe disso. Não tenho o que mentir. E eu vou estar trazendo também. Isso para vocês. Se vocês estão com dúvida. Pode chamar. Entendeu? E assim vai. A gente. Às vezes você tem uma dúvida. Que eu vou chegar. Pergunta lá. Eu não sei. Eu vou tirar dúvida. Puxa a informação. E trago para vocês. Tá? O que mais? O que eu tenho para falar? Então. O saque vai continuar de 20 para 1. Para isso. É fato. Peço desculpas mais uma vez. Porque eu tinha colocado. Que era 100 por 1. No vídeo anterior. E eu estou explicando agora. Fazendo minha correção. Já me corrigi nos comentários. Também agradeço muito. E. Se você quer ganhar. Mais com pole. Esse mês. É o mês que a gente poder pegar e ganhar. Comprar as bit libras. Ou acumular. Porque a gente vai começar a ganhar. 1%. Dessas bit libras aqui. Tá bom? Pessoal. Espero que. Tenha ficado bem claro. Essas dúvidas. Vai aparecer mais coisas no pole. Eu vou deixar já bem claro. Aqui para vocês. Para vocês terem uma noção. Vocês já irem guardando. Já também. Se não for esse mês. Para o mês que vem. Já começa a liberar a pescaria. E começa a liberar. Ainda algumas. Outras coisinhas. Tá? Para liberar bastante coisa. Por exemplo. Esse mês. E que vai aumentar mais. Os nossos ganhos. Se você tem dúvida. Alguma coisa. Deixa nos comentários. Quero ver a tua dúvida. E eu vou estar te ajudando. O máximo possível. E. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.